Olá, boa noite. A arte e o vandalismo. O panorama de hoje põe lado a lado duas expressões visuais que utilizam os mesmos meios, mas com resultados bem diferentes. Enquanto os grafites dão nova roupagem à estética urbana, as fichações ajudam a degradar o patrimônio público e privado. Vamos analisar a diferença entre essas duas formas de manifestação. Quais as penalidades impostas aos pichadores e o custo para o estado com a recuperação de prédios vandalizados. As características e as mensagens transmitidas pela arte em grafite. Veja também, baixo nível do Guaíba expõe lixo jogado pela população no maior manancial de água potável da região metropolitana. E ainda, sem dinheiro para pagar aluguel, GAPA tem as portas fechadas após 28 anos de atendimento às vítimas da AIDS em Porto Alegre. Foi encontrado esta tarde o corpo do comandante do barco desaparecido há três dias em Rio Grande, no litoral sul. Alcione Manuel dos Santos tinha 53 anos. A Marinha segue as buscas a outros seis tripulantes. A embarcação também não foi encontrada. Apenas uma balsa, uma boia e dois coletes salvavidas com a identificação do barco Dom Manuel 16. Os pescadores estavam há 15 dias no mar e se desviaram de outros barcos ao tentarem retornar à costa após aviso da Marinha sobre os riscos do vento e ondas gigantes. Você está cortando gastos na sua casa? Pois endividamento, desemprego e os preços elevados no comércio são os principais fatores que devem levar os brasileiros a apertar o orçamento do mês. Uma pesquisa da SPC Brasil e CDL aponta que mais da metade da população vai cortar despesas para tentar sair do vermelho. Apenas 17% dos consumidores brasileiros estão com as contas no azul, ou seja, com sobra de recursos para consumir ou fazer investimentos. A maioria ou está no vermelho ou no zero a zero, ou seja, ganha para pagar as contas. O primeiro fator é a recessão econômica, que tem levado empresas a fechar postos de trabalho. Em fechando postos de trabalho a pessoa fica desempregada, depois que vence o período do seguro-desemprego, aquele período que a gente tem ainda alguma reserva para gastar, não tem outra saída se não cortar drasticamente seus gastos, reduzir seu nível de consumo, mudar o seu estilo de vida, digamos assim. Na pesquisa feita pelo SPC Brasil, os efeitos da crise são as principais justificativas para tentar reduzir despesas. 19% das pessoas mencionam os altos preços. 18% dizem que vão reduzir despesas por estarem desempregados. 14% por causa do endividamento e da situação financeira difícil e 9% pela redução da renda. Esse economista dá dicas para quem deseja reduzir os gastos. É necessário que a pessoa tenha um planejamento das suas finanças, que ele coloque no papel de alguma maneira ou numa planilha todos os seus gastos, todas as suas despesas, sejam elas as fixas, sejam as variáveis, para saber aonde que se pode cortar. Então se tu não sabe no que que tu está gastando teu dinheiro, para onde está indo teu dinheiro, fica muito difícil tu ter uma atitude mais objetiva. E ainda sobre corte no orçamento, o da Polícia Rodoviária Federal, que chega a 200 milhões de reais, afetou a fiscalização e o combate ao tráfico de drogas, além de reduzir o patrulhamento no Rio Grande do Sul. Na região metropolitana de Porto Alegre, 80% das viaturas já não fazem as chamadas rondas. A reportagem da TV Univates foi até a PRF de Lajeado, na BR-386, entender as consequências dessa medida. A PRF informou a suspensão de escoltas e atividades aéreas, além da redução de viaturas em patrulhamento e fechamento de postos. Isso porque recebeu uma redução orçamentária da União de 50%. Nós temos contingenciamento em todas as esferas da Polícia Rodoviária Federal. Onde vai se refletir mais operacionalmente é no deslocamento das viaturas, que antes poderiam rodar tranquilamente fazendo toda aquela revisão de trecho e fiscalização, fazendo a ronda normal. Hoje não, hoje a gente sai com a demanda. Na área de responsabilidade da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, com sede em Lajeado, os números de acidentes foram reduzidos em 2016 e 2017. Com a diminuição do orçamento, o policiamento foi diretamente afetado, que preocupa o chefe do efetivo. O resultado, no comparativo do semestre, no primeiro semestre de 2017 com 2016, é fantástico. O que se salvou de vidas, o que se reduziu de acidentes e feridos, é impressionante. São números fantásticos. E 2016 já era um ano bom. Nós conseguimos melhorar o que já estava bom. A PRF segue em busca de alternativas para conseguir verbas e realizar as atividades como vinha fazendo. Estamos realizando todos os pedidos, movimentos políticos, para tentarmos minimizar esse contingenciamento. É nítido. Onde não há fiscalização, aumenta o número de acidentes, aumenta o número de feridos, aumenta o número de mortes e começam a ocorrer as infrações. O pessoal começa a relaxar, já não temos aquela preocupação. Seja nas rodovias ou em vias municipais, o importante é respeitar as leis de trânsito e sempre dirigir com atenção. Com este corte no orçamento da PRF, houve uma redução de 52% no número de autuações nas rodovias federais gaúchas. O levantamento é referente ao mês de julho. Foram 7.300 multas contra 15.300 no mesmo período do ano passado. O lucro do Banrisul recuou 5,7% no primeiro semestre do ano, na comparação com o mesmo período de 2016. Mas o resultado se manteve acima dos R$ 300 milhões, com rentabilidade sobre o patrimônio médio de 11,6%. Confira um resumo de notícias desta segunda-feira. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul teve lucro líquido recorrente de R$ 367,5 milhões no primeiro semestre. Já a captação de recursos superou os R$ 59 bilhões. Segundo a direção do Banrisul, o desempenho reflete os efeitos da melhora gradual do mercado de crédito, especialmente para a pessoa física, e os impactos nas despesas causados pelo plano de aposentadoria voluntária. Os proprietários de automóveis que pagaram o IPVA entre 20 e 31 de julho nos bancos Santander e Banrisul devem confirmar a quitação do débito. Conforme o governo, houve falha operacional na atualização da base de dados e das guias de arrecadação. A convocação foi feita porque muitos proprietários também estão com as informações desatualizadas na Receita, o que inviabiliza o contato por mensagem eletrônica ou carta. A consulta à situação dos veículos pode ser feita no site da Receita Estadual. O porto de Rio Grande voltou a operar normalmente hoje, depois de ficar quatro dias fechado para entrada e saída de navios em função do mau tempo. O terminal movimentou até julho mais de 23 milhões de toneladas de carga, o que representa expansão de 1,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. O destaque ficou por conta do segmento de cargas gerais, com aumento de 4,6% na movimentação puxada pelos embarques de celulose, madeira e carnes. A peixação de prédios públicos e privados é uma situação crônica na maioria das cidades do país. Em Porto Alegre, conforme a Secretaria de Serviços Urbanos, os viadutos da área central são as maiores vítimas desse tipo de vandalismo. Um crime que não apenas ajuda a degradar a cidade, mas também tem impacto no orçamento público. Na placa, o hospital pede cooperação, alertando que os recursos para o atendimento podem ser gastos limpando a pichação. Depois do aviso, fixado há mais de 10 anos, as pichações pararam. Mas em outros pontos da cidade, elas aparecem todos os dias. Nesse prédio, há marcas nos 10 andares. Eu não sei como eles conseguem chegar a determinados andares, que eu fico assim, estasiado com isso. Como é que eles conseguem? Existem os grafiteiros, que são pessoas que expõem seus trabalhos, que eu acho que, de certa forma, eles podem estar transmitindo alguma mensagem para a população, mas a pichação só totalmente conta. Eu acho que essas pessoas que estão pichando são pessoas que não têm o que fazer e eu acho que as autoridades, as polícias, deveriam tomar mais atitude e pegar esses que estão pichando e tomar mais atitude, sabe? Não deixar eles impunidos, tem que punir eles. A Guarda Municipal aponta que no primeiro semestre deste ano foram registradas 41 ocorrências, 18 em patrimônio particular e 23 em patrimônio público. 28 pessoas foram detidas. As câmeras do Centro Integrado de Controle captam muitas vezes o momento em que o picho acontece, mas a maioria dos flagrantes é realizado pelas denúncias da população pelo disque pichação. Quando as pessoas denunciam pelo 153 é quando há a maior efetividade do nosso trabalho, porque normalmente o cidadão está enxergando ali, né? E como a gente tem guarnições distribuídas em toda a cidade, a rapidez com que se consegue atender é que faz com que a gente tenha êxito na apreensão do pichador. A pichação é crime previsto por lei federal desde 1998. A pena é de detenção de três meses a um ano e multa. Na esfera municipal, um projeto aprovado em 2015, além do pagamento de multa de até 2.900 reais, definiu a reparação do dano, obrigando o pichador a contratar um profissional habilitado para recuperar os estragos. Ainda assim, as pichações continuaram. Por isso, a autora do projeto encaminhou uma nova proposta, sancionada no mês passado, que aumenta as multas. Agora, os valores ficam em torno de 2.900 a 10 mil reais. O município também estabeleceu, em 1999, uma lei para regular a venda de tintas em spray. O que falta agora, neste momento, é uma ampla campanha de conscientização nas escolas, para que as crianças saibam que pichar é crime, crime ambiental pela lei federal, que pichar é roubar a nossa memória, a nossa história, destruir a cidade. E essas pessoas que fazem isso, elas não têm o sentimento de cidadania, de cidadão. Uma criatura que estraga, que destrói a tua cidade, ele não tem. Ele não tem esse pertencimento da cidade. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos afirma que as pichações impactam em mais de 400 mil reais o orçamento anual do Departamento de Limpeza Urbana. E para conversar com a gente, nós estamos recebendo a promotora de justiça da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre, Ana Marquesan, e o grafiteiro Jackson Brum. Para participar com a gente, você de casa pode mandar a sua mensagem pelas nossas redes sociais, nos contatos que aparecem aí na sua tela. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Bom, começo perguntando para a promotora. Muita gente aí diz que pichação é uma manifestação, que ela é legítima, mas a gente precisa ressaltar que ela é crime ambiental, né? Exatamente. E já desde 98 está previsto na lei 9.605, com uma pena de três meses a um ano de detenção e também a multa, né? E nós temos uma atuação bastante forte nessa área, dentro das limitações, que são muitas, desde dificuldade nas próprias perícias, que muitas vezes o Instituto Geral de Perícias tem um quadro muito pequeno de servidores e evidentemente que privilegia a atuação naqueles crimes mais graves. Por outro lado, quem faz o atendimento primário dessas ocorrências, que é a Brigada Militar e a Guarda Municipal, nem sempre dispõe de uma máquina fotográfica, de um registro visual mínimo. Daí, quando nós, da promotoria, mandamos o nosso servidor até o local para verificar a pichação, muitas vezes são locais que já têm pichações sobrepostas, não se consegue sequer identificar qual foi feita pelo cidadão A no dia tal e isso dificulta a reprimenda na esfera penal. Mas a gente continua tentando atuar e contamos sempre com a participação da população pelo disco de pichação. Sim, isso é... a gente tem um dado aqui de 2013 que dizia aí que a pichação era um dos crimes mais comuns, mas um dos menos punidos, né? Justamente para essa dificuldade. O que a pessoa pode fazer é ligar mesmo, mandar foto, ter esse registro? Porque às vezes as pessoas também têm medo, né? Porque se foi na minha casa, de repente numa represália, alguma coisa assim. É, há pessoas que chegam... já teve umas duas vezes em que o cidadão filmou o fato e isso acabou indo instruir o processo criminal para nós, foi excelente. Sim. As pessoas não devem ter medo de denunciar, não é um crime praticado por pessoas de grande violência, né? E essa questão, por exemplo, da nova lei que agora garante a obrigatoriedade da reparação do dano, na verdade a própria lei penal já exige isso. E nós sempre que conseguimos ter o autor do fato na nossa frente perante o juiz, é condição até para que esse cidadão seja beneficiado com alguma proposta de transação penal ou de suspensão condicional do processo, que ele repare o dano. Só que é muito interessante porque dificilmente as vítimas, principalmente pessoas privadas, né? Dificilmente elas aceitam que o pichador repare ele próprio o dano, porque elas não querem contato nenhum com aquela pessoa. Então, muitas vezes a gente liga para a casa da pessoa que sofreu o dano, tenta obter um orçamento, um número da conta e tenta ver se o pichador consegue fazer um depósito, pelo menos do valor. Mas as dificuldades são muito grandes de trabalhar nessa área e a população tem que participar e o poder público também. Ok. Jackson, tu como grafiteiro aí, qual é a tua opinião sobre as pichações? Como é que tu vê isso? Um barba verdade. Então, essa pergunta é complicado muitas vezes responder porque é uma questão de estética e conceito, né? Ponto de vista, né? Eu, como hoje eu trabalho há, nossa, 22, 23 anos já com isto, dei aula durante muitos anos e tem uma palavra que eu sempre falo no início também minhas palestras, que é grafite é expressão. E termino dizendo, pichação em grafite é tão igual quanto, é questão de estética mesmo, né? Pergunta se eu faço, não, eu não faço. Já chegou a fazer? Porque muitos pichadores acabam, né, se descobrindo no grafite também. É uma expressão tanto quanto, para mim não é válida pela questão de, para mim sempre foi mais fácil o outro meio. E eu, como não sou muito de falar, grafite me ajuda muito a me expressar. Sim. E eu acabo me expressando de algum jeito, na verdade, que prefiro mais o desenho. Sempre fui mais habituado a desenhar e desenhar muito. Então, para mim sempre foi mais fácil. Mas se perguntas qual a diferença, eu não vejo. É muito próximo, na verdade, né? Tu consegue ver essa forma de expressão também na pichação. É expressão como um todo, na verdade, né? Às vezes o que eu acho que falta, muitas vezes é um entendimento de o... Nem é o que é e se gosta ou não, porque daí é estética. Sim. Mas o porquê isso existe, na verdade, porquê se tem, ah, mas fez, mas porquê que isso foi feito, né? É, às vezes, eu acho que é o... aí está o cerne da coisa, né? O início da discussão, né? A pena de diferença aí. Exato. Tu já participou de grafitagem em outros países e alguns deles, essa diferença não é tão grande mesmo, né? Isso é mais próximo. Na verdade, diferença de grafite e pichação é coisa de brasileiro. Realmente isso acontece aqui. Fora do Brasil é tudo a mesma coisa. Venho do mesmo lugar e, de fato, venho do mesmo lugar. Eu brinco que a gente é muito próximo mesmo das linguagens. É a questão tudo do estético e como a gente vamos usar. Eu dou um exemplo sempre muito simples que é... Pichação é tipografia. Eu sou designer gráfico de formação, então sou apaixonado por tipografia. Tu pega essa tipografia preta que foi botada em um lugar e esteticamente ficou feio e sujo. Agora, multiplica isso muitas vezes colorido numa estampa de camiseta, que é o que muita gente e marcas grandes ganham dinheiro hoje em dia. Então, daí eu fico me perguntando. O pessoal penaliza o pessoal porque fez isso, mas compra a roupa daquela marca super cara porque usou exatamente essa mesma linguagem. Então, quem é o errado dessa história e o porquê? Esse rapaz, muitas vezes, está querendo aparecer, está querendo dizer o nome, eu não entro nessa discussão. Mas, se ele está fazendo isso, ele está fazendo por algum motivo. De repente, porque não se foi dada a oportunidade. Eu vim de comunidade pobre a minha vida toda. Então, eu dei aula durante 12 anos direto. Então, muito dessas pessoas tiveram oportunidade, passaram por minhas aulas e eu vejo que é um potencial muito grande deles no todo. Meninos, meninas e meio termos. E falta, muitas vezes, sim, oportunidade de chegar e dizer, de dar um caminho e mostrar outras coisas. Às vezes, às vezes, é o que eles têm, é o caminho que eles têm e não tem outra alternativa. Dando como exemplo, eu quando trabalhei no meu último projeto, eu fiz um projeto para levar para uma exposição minha na usina do gasômetro. E, moleque, enchi um ônibus e levamos. A magia deles não era estar na exposição, era ter saído da Restinga. Moleque com 13, 14 anos que nunca tinha saído do seu bairro. Então, multiplica isso no contexto social, Brasil e Porto Alegre já é consideravelmente rica. Em outras capitais, veja o quanto é complexa essa discussão, na verdade. Então, antes de criminalizar, de repente, vamos parar, vamos pensar e vamos pensar outras formas. Às vezes, falam em orçamento. Ah, o orçamento é gigante para preservar, para arrumar. E se a gente usasse um terço disso para conseguir fazer a reparação, ou melhor, nem fazer a reparação, não deixar que chegue ao ponto de reparar. Porque o que eu vejo mais hoje em dia é o corte para essas coisas básicas, que é educação, que é cultura, que é o cerne do tipo, vamos parar, vamos pensar e vamos agir e não ser isso, mas ser outra coisa. Bom, vocês continuam com a gente aqui no próximo bloco, a gente continua conversando. Ainda hoje, entenda o drama vivido pela Gapa de Porto Alegre, que depois de 28 anos de atuação no combate à AIDS, teve as portas fechadas por falta de pagamento do aluguel. E veja também as características da comunicação expressada através da arte do grafite. E essa semana é de comemoração pelo Dia do Patrimônio Cultural. Diversas atividades estão previstas até a próxima sexta-feira. E quem nos traz mais detalhes sobre os eventos aqui na capital é o repórter Carlos Vot. Boa noite, Carlos. Conta pra gente onde é que você anda. Boa noite, Fernanda. Eu estou aqui na Igreja das Dores. Eu vou conversar com o Eduardo Rã, que é coordenador da Memória Cultural aqui de Porto Alegre. Mas, como tu falou agora no estúdio, essa semana aqui de Porto Alegre, ela vai estar repleta de atividades que lembram, que falam sobre a importância do patrimônio cultural. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar com o Eduardo, tá bom? Eduardo, fala pra nós qual a importância de se falar de patrimônio cultural hoje em dia. E também conta um pouquinho das atividades que acontecem e quem pode participar. Então, o dia do patrimônio é festejado já em outros países do exterior há muitos anos. Desde 1982, o dia 18 de abril é o dia internacional do patrimônio em países principalmente da Europa. Aqui no Brasil se instituiu o dia 17 de agosto como dia nacional do patrimônio, que marca justamente o aniversário de Rodrigo Melo Franco de Andrade, que foi o primeiro presidente do IFAN, quando ele foi criado, o instituto foi criado em 1937. A Prefeitura de Porto Alegre, então, instituiu uma semana inteira de atividades culturais justamente para festejar esse dia 17 de agosto, que cai na nossa quinta-feira, agora quinta-feira da nossa semana. Então, são diversas atividades que estão sendo desenvolvidas a partir de hoje de manhã, já começaram atividades, como abertura de exposições relacionadas à preservação do patrimônio, de restauração de edificações, palestras sobre temas diversos, tanto de patrimônio material como imaterial. Hoje, à tarde, nós tivemos uma palestra bem interessante sobre patrimônio material em Porto Alegre, no Museu Joaquim José Felizardo. Nós vamos ter algumas atividades de visitas guiadas em edificações históricas aqui no município, relacionadas, claro, à gestão municipal. Então, nós vamos ter visitas guiadas no Paço Municipal, vamos ter aqui na Igreja das Dores uma visita guiada também. Vamos ter visita guiada no Museu Joaquim José Felizardo, no arquivo do município, Moisés Velhinho. Então, em diversas edificações na Cinemateca Capitólio. Então, diversas atividades aí que estão abertas ao público. Os interessados que quiserem participar, eles podem pegar informações no site da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, no link da Secretaria Municipal de Cultura. Então, ali tem todos os horários de todas as atividades e eles podem se inscrever. Tem o telefone ali da equipe do patrimônio histórico do município. É só ligar para lá e se inscrever. Eduardo, e quando a gente fala em patrimônio público, em patrimônio histórico, o que se tem em termos de políticas públicas aqui em Porto Alegre? Como a Prefeitura trabalha para preservar esse nosso passado tão importante? Olha, já há muitos anos a Prefeitura vem desenvolvendo ações nesse sentido. A Prefeitura já tem um trabalho bastante amplo no sentido de preservação de edificações, no sentido de desenvolver tombamentos, inventários, que são instrumentos de preservação, inventários de patrimônio edificado, registros de patrimônio imaterial. Nós temos dois registros aqui na cidade de Porto Alegre. Ações de preservação de patrimônio. Nós acabamos de restaurar, de receber do próprio município, a restauração de uma das edificações mais antigas do município, que é uma casa de luso brasileira, do período colonial ainda, que foi estabilizada, ela estava prestes a desabar. Então, ela foi estabilizada. Então, restaurações de edificações públicas, o Paço Municipal, o próprio Museu de Porto Alegre, Joaquim José Felizardo já foi restaurado. Estabelecendo relações com o município, com o governo federal também, para adquirir recursos para aplicar em patrimônio, como, por exemplo, a restauração do mercado público. Então, tem várias ações sendo desenvolvidas. Bom, a gente fala, tu acabou de falar em recursos, mas qual hoje, esse seria, aliás, esse seria hoje um dos principais obstáculos para se tratar de patrimônio público, essa questão de recursos para restauração, recursos para fazer todas as obras que a gente tem que fazer? Sim, nós temos dificuldade com relação à captação de recursos. Infelizmente, com a crise que a gente está vivendo atualmente, a nível nacional, então, os recursos realmente estão mais enxutos para a aplicação da preservação do patrimônio. Mas a gente tem desenvolvido, justamente, através desses acordos de cooperação com o governo federal, através do Pacto Cidade Histórica, a gente tem conseguido recursos para dar continuidade nas ações de preservação. Tá certo. Eduardo, muito obrigado pela tua participação. Como eu falei no início do nosso Vivo, nós estamos na Igreja das Dores e daqui a pouquinho eu volto para mostrar o que a gente veio mostrar para vocês daqui. Fernanda, é contigo. Ok, Carlos, até logo. E o grafite é uma arte de rua caracterizada por desenhos em locais públicos que surgiu na década de 70 nos Estados Unidos. Aqui em Porto Alegre, esse tipo de manifestação visual começou nos bairros da periferia e, a partir dos anos 90, invadiu as áreas centrais da cidade. O nome é apenas um detalhe. A assinatura mesmo são as cores, o rosto, o olhar que vigia uma das avenidas mais agitadas de Porto Alegre. É em meio à paisagem urbana da Farrapos que o artista encontra no grafite uma forma de se comunicar. Jackson é grafiteiro há mais de 20 anos e as mensagens que levam ao mundo nem sempre têm a mesma leitura. Eu fazia alguma coisa e a pessoa vê mil outras coisas diferentes e eu olhava e, tipo, caraca, isso é um discurso até, para mim, interessante por ver como as outras pessoas veem o meu trabalho e esse retorno delas para começar um outro diálogo. Então, é uma coisa meio doida. Ele já grafitou em diversos lugares do mundo, principalmente na Europa, onde o que conhecemos aqui como grafite e pichação lá é considerado a mesma coisa. E, apesar das diferenças, a história brasileira reconhece o surgimento de escritas em locais públicos, primeiramente em São Paulo, na década de 70. Já nos anos 90, se consolidou na capital gaúcha sempre como forma de protesto. Tudo que envolve um muro ou a cidade como espaço de interferência, muitas vezes proibido, né, e que é uma interferência feita rapidamente, ela está associada e desde muitos séculos, não é uma coisa de agora, há muito, muito, muito tempo, são interferências que visam chamar atenção para alguma coisa. Eu estou em desacordo com alguma coisa, eu quero chamar atenção para alguma coisa. Apesar do material usualmente utilizado ser o spray, a artista esclarece que o grafite pode ser feito de uma forma muito mais econômica, usando tinta de parede e pincel. Via de regra, o que torna a arte obra de um grafiteiro é o balanço de preto e branco e a sensação 3D do desenho, além, é claro, dos sentimentos que despertem quem passa por elas. A cultura, uma forma de expressão muito mais bonita. Expressão muito bonita, assim, um pequeno olhar triste, eu vejo nela, mas muito atencioso, muito concentrado, eu vejo, assim, mas impressionante. A pintura, parabéns para quem pintou isso aí. Aqui no estúdio nós continuamos conversando com a promotora de justiça da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre, Ana Marquesan, e o grafiteiro, Jackson Brum, que vocês viram aí na matéria. Sua participação de casa também é bem-vinda, basta enviar a sua mensagem para um dos contatos que aparecem aí na sua tela. Bom, Jackson, o próprio grafite já teve o seu período marginalizado, né? E ainda hoje, muita gente não vê com bons olhos. Fato, na verdade, né? Mas eu toco ainda sempre nessa questão do conceito. É que hoje virou, não diria moda, mas virou cool, assim, gostar do grafite, né? Então, todo mundo acha que entende o grafite, né? Tipo, quando a gente fala que grafite nasceu nos anos 70. Não, essa é uma característica do grafite hip-hop. Quando nasceu o hip-hop, surgiam os quatro elementos e aí todo mundo entende. Isso é o que o pessoal entende com grafite, viu que é o grafite e acha que é o grafite. Mas grafite, nas palestras, eu começo a falar lá na arte rupestre, lá atrás. Aquilo é a expressão, aquilo é o homem dizendo alguma coisa. Isso, de fato, é o grafite, né? O pessoal conhece minimamente uma parcela do que possível, o potencial dessa coisa, né? Então, enfim, é uma coisa um pouquinho mais ampla, né? Ok. Promotora, para a gente comentar aí, como a gente falou no último bloco ali, da questão da expressão, né? Como é que a senhora vê essa questão, por exemplo, que ele citou, de que em outros países não há tanta diferença, né? E quais são as diferenças de fato, né? Eu discordo, né? Porque, na verdade, existe sim essa diferença. Pode não ter essas expressões cunhadas, grafite e pichação. Nos Estados Unidos, por exemplo, é o dano. No Canadá, é o dano. Se qualquer pessoa, né? Apoia em grafismos, numa propriedade privada alheia, aquilo ali, por si só, já é um crime de dano. Sobretudo nos Estados Unidos e no Canadá, com penas bem severas, inclusive. E eu discordo do Jackson em dois aspectos. Eu vejo que o grafite se diferencia da pichação por dois motivos. Primeiro, o grafite sempre, na minha opinião, precisa contar com a autorização do proprietário do imóvel. Segundo, o grafite, ele pressupõe uma expressão estética, ele pressupõe um trabalho, não é um vandalismo, não é um ato destinado a degradar a paisagem urbana. Então, na minha opinião, esse excesso de elementos que a nossa paisagem tem, sobretudo de vandalismo, gera um estresse enorme. Então, nós deveríamos, e aí sim eu concordo com ele, quando ele diz que nós deveríamos gastar menos em repressão e em reparação dos imóveis degradados e nos preocuparmos mais com programas, com políticas que viessem a propiciar espaços de expressão. Concordo plenamente, já lutei por isso em um grupo de trabalho que nós tivemos com vários entes públicos. E eu até volto a sugerir, no Canadá, por exemplo, eles dispõem em penas cegas de prédios, em Quebec tem situações belíssimas. E aquilo ali é feito um concurso de grafiteiros, é eleito o melhor projeto, aquela pessoa que é eleita, ela vai ganhar por aquilo e, além disso, ela pode apor pequenas mídias, mas muito pequenas, muito sutis, que ela vai auferir, periodicamente, um valor por aquela mídia. As mídias são muito sutis e o trabalho é belíssimo, quer dizer, tem trabalho, não é o simples ato de degradar a paisagem. Eu não entendo, sabe? Eu fico pensando por que essas pessoas, elas não veem que isso é um dinheiro que muitas vezes está deixando de ser usado na saúde, na educação, que todos nós acabamos tendo que sofrer com a necessidade de reparar esses bens públicos, sobretudo os monumentos, as edificações tombadas. A URGS tem um programa belíssimo de restauração dos prédios históricos. Às vezes o prédio está belíssimo, não dura uma semana, já há uma degradação, que não é a arte, sinto muito, Jackson, não é a grafite, aquilo ali é pichação, é vandalismo, é uma forma de expressão, mas que tem outras muito mais inteligentes. E quanto a essa repressão, como a gente disse na nossa primeira matéria, apesar de todas as leis, continua acontecendo, né? Continua, o município não tem fiscalização em nada, não vai ter também. A senhora acredita que daqui a pouco penas mais pesadas possam ajudar nesse sentido? Tenho minhas dúvidas, eu creio que nós temos que usar mais a inteligência, criar esses programas de disponibilização de espaços públicos também, né? E podemos trabalhar com penas curtas, mas desde que realmente aplicadas. Jackson, como é que funciona essa questão legal, digamos assim, do grafite? Eu quero, quando tu quer colocar o grafite em algum lugar, né? Quer dizer, tem um acordo ali com o dono daquele espaço, às vezes dá um diálogo assim, tu oferece o teu trabalho, como é que funciona isso? Então, duas coisas, o meu trabalho e como funciona historicamente, né? Quando nasceu lá, nos anos 70 da vida, como se fala a bibliografia, ninguém sabia o que era isso, então o pessoal simplesmente fazia. Então, nasceu no ilegal, né? E aí foi se ganhando corpo, ganhando mídia e, enfim, a coisa foi longe. Eu, quando comecei a pintar, eu sempre desenhei e sou bem conhecido realmente na minha vila, né? Então, eu conhecia muita gente. Então, quando eu conheci o grafite e descobri que, tipo, nossa, eu posso falar com as pessoas na rua e sem necessariamente falar, eu achei, caraca, que massa isso. Mas eu também sempre gostei de desenhar muito e sempre fui muito devagar para isso, porque eu tinha a fazer a coisa bem feita. Então, para mim, era muito fácil ir pedir. Eu conhecia as pessoas e, oh, eu posso pintar a tua parede. Naquela época, não tinha, muito pouco tinha internet, não tinha, não tinha nada de informação, não desconhecia nada, né? Então, nem eu sabia explicar o que eu ia fazer. Eu, tipo, oh, eu quero desenhar na tua parede. E eu também não entendia, cada dez pessoas que eu pedia, nove era não, mas uma deixava e eu ficava um mês inteiramente divertindo na parede. As coisas, o tempo foi passando, foi passando, as pessoas foram gostando do meu trabalho, então era mais fácil eu pedir. Depois, eu sempre saía com minha filha junto também, então, quando ela nasceu, então... Então, eu sempre tive esse hábito, porque eu gosto de ter uma oportunidade para conversar com alguém, porque é o normal, eu já não sou de conversar. Então, o grafite sempre foi essa possibilidade, né? Então, para mim, para mim, Jackson Bloom, sempre foi mais fácil pedir. Agora, tu me pergunta se é legal, autorizar, enfim... Nem sempre. Eu não, nem sempre, na verdade, depende, historicamente, eu acho que vem mais de artista para artista. Eu nunca tive problema, enfim, mas tem quem faz e eu não discrimino, na verdade, né? Enfim. Ok. Bom, eu agradeço muito a presença de vocês hoje aqui, com essa nossa discussão, foi realmente muito rica. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Bom, e o nível do Guaíba voltou ao normal hoje, mas um fenômeno inusitado aconteceu durante o fim de semana em algumas localidades, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Uruguai. Aqui na capital, o resultado pôde ser visto na orla. As águas do Guaíba recuaram mais de 30 centímetros, o que deixou à mostra todo o lixo descartado no mais importante manancial da região metropolitana. O gráfico na tela mostra de forma clara o enorme recuo do lago Guaíba. Chegou a 16 centímetros, quando o normal é estar acima de 80. O valor foi registrado pela estação de medição Mauá no canal dos navegantes, às 10 horas da manhã de domingo. O Guaíba tem regime lagunar, ou seja, diferente dos rios, tem oscilações mais constantes. De acordo com o SEIC, o Centro Integrado de Controle, que faz medições há mais tempo que a SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente, esse é o menor registro nos últimos 12 anos. Toda a atmosfera estava bem intensa, todo o fluxo de vento estava bem intenso. Então, quando esse fluxo de vento chegou aqui no Rio Grande do Sul, acabou girando com mais força e fazendo recuar a água do Guaíba. Foi o menor nível, que foi 16 centímetros, sendo que a média para esse período é 80 centímetros. Então, a gente pode perceber que realmente foi um recuo muito significativo e isso se deu em virtude de uma combinação de fatores. Nós estamos em um período bastante seco no estado, com chuvas abaixo da média desde meados de junho, sendo que julho foi um mês muito seco aqui em Porto Alegre, historicamente seco. Então, a gente tem já uma condição hidrológica desfavorável, no caso do nível do Guaíba. E associado a isso, nós tivemos os ventos dos temporais que foram percebidos no estado. No próximo final de semana, passa uma nova frente fria pelo estado e pode ocorrer mais vento, mas não tão intenso. Sistemas extremos, como o do último final de semana, não estão previstos. O governo do estado e a prefeitura de Canoas assinaram hoje um convênio para repasse de 22 viaturas à segurança pública. A aquisição foi feita pelo município da região metropolitana, sendo que 15 viaturas serão repassadas para a Brigada Militar, seis para a Polícia Civil e uma para a SUSEP. Os veículos serão utilizados exclusivamente pela segurança do município. O investimento soma 3 milhões e 300 mil reais. Veja outras notícias em mais um resumo do dia. 16 pessoas morreram nas estradas gaúchas durante o final de semana do Dia dos Pais. No ano passado, a data havia registrado sete mortes. A Operação Viagem Segura, que iniciou a zero hora de sexta e se estendeu até a meia-noite de domingo, contabilizou 138 acidentes e quase 2.800 infrações. Foram realizados 913 testes do bafômetro e 48 condutores foram autuados. As exportações do agronegócio gaúcho caíram 20,1% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da FE divulgados hoje. O valor total comercializado no mês passado foi de 1 bilhão de dólares. Os principais setores exportadores foram soja, carnes, fumo e seus produtos. A maior elevação no valor exportado foi no setor de carnes, com crescimento de 7,8%. Foi a primeira variação mensal positiva desde que a Operação Carne Fraca foi deflagrada. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires estão entre os 20 municípios brasileiros com maior geração de empregos este ano. O ranking foi elaborado pela Confederação Nacional do Comércio com dados do Ministério do Trabalho. Santa Cruz do Sul é a terceira colocada em todo o Brasil, com saldo de 5.078 empregos com carteira assinada. Logo após, está Venâncio, com 4.660 empregos gerados. O crescimento nos dois municípios é resultado da produção de fumo. O Rio Grande do Sul criou 1.107 empregos formais no primeiro semestre do ano, o primeiro resultado positivo no período desde 2014. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta terça-feira. E o drama do Gapa de Porto Alegre, que teve o prédio fechado pela Justiça por falta de recursos para o pagamento do aluguel. E voltamos à Igreja das Dores com o repórter Carlos Vogt, que nos traz mais informações sobre a Semana do Patrimônio Cultural de Porto Alegre. É contigo, Carlos. Fernando, olha só. A gente está voltando direto aqui da Igreja das Dores para falar justamente sobre uma das atividades que acontecem aqui. A Igreja das Dores, mais precisamente, a capela onde fica o altar do Santíssimo Sacramento aqui da igreja, passou por uma restauração. Uma restauração muito bela, mas também muito complicada. E quem vai falar para nós sobre essa restauração é justamente a restauradora Susana Cardoso, que inclusive, ela está falando para nós em primeira mão, porque quinta-feira vai ter uma palestra que ela vai falar sobre essa restauração. Mas agora ela já adianta um pouquinho para nós sobre como aconteceu esse trabalho, Susana. Quais foram as principais dificuldades? Boa noite. Então, esse altar foi construído em 1937, pelos claretianos. E em 1968, como houve uma outra congregação que assumiu aqui, foi modificada essa capela. Então, esse altar foi retirado desse local e nós agora retornamos ao altar original. Nós tivemos muitas dificuldades com o ataque de insetos xilófagos, que são os populares cupins. Estava com muitas sujidades, partes que faltavam. Isso tudo fez parte do escopo de trabalho que nós fizemos aqui. Bom, esse tipo de trabalho, ele requer muita sutileza, muita paciência. Sim, paciência é fundamental. Nós temos que ter, claro, algumas habilidades artísticas, conhecimentos de pintura, mas o restaurador, ele não é um artista. Ele é um técnico que restaura a arte dos artistas. Bom, mas o altar é só uma das coisas que foram restauradas. O altar, ele já foi entregue, ele já foi restaurado, mas outras coisas aqui da igreja ainda estão sendo restauradas. O que são elas e quando elas vão ser entregues? Sim, nesse momento nós estamos restaurando a capela maior, com as tribunas, o altar maior, o forro, o arco cruzeiro. E essa etapa de trabalho vai ser entregue até outubro, além de algumas imagens sacras também. Mas, por exemplo, é muito difícil manter a originalidade da obra? Requer um tratamento especial ou alguma técnica diferenciada? Não, requer critérios de restauro, que o nosso que a gente utiliza é um critério preservacionista. A gente mantém sempre o original da peça. Nós não podemos repintar por cima e deixar a peça com aspecto de novo, senão ela fica uma imagem nova. Com o passar do tempo, as imagens, assim como nós, vai adquirindo determinadas rugas, determinadas manchas que são inerentes à idade que ela tem. E esse tipo de restauração, ela costuma ser muito cara? É muito oneroso o material que se usa, as tintas que se usam? Em termos de material, não diria que seja extremamente cara. Claro que são materiais importados, são materiais especializados, mas a mão de obra é que é cara, porque realmente requer pessoas com muita experiência no trabalho. Bom, essa restauração aqui no nosso altar, ela demorou muito tempo, quer dizer, ela nunca tinha sido feita, né? A restauração, a primeira restauração demorou muito tempo. Quanto tempo tu achas que uma próxima restauração vai ser necessária? Eu espero que se houver uma manutenção adequada, que pelo menos 50 anos se mantenha. Tá certo, Suzana. Muito obrigado pela tua coloperação, pelo teu tempo. Nós voltamos agora para os estúdios. Fernanda, é com você. Ok, Carlos. Muito obrigada. E vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira. Como nós podemos ver no nosso mapa, depois de um final de semana bem chuvoso, a semana já começou bem diferente e deve se manter assim, viu? O sol predomina amanhã e não há previsão de chuva para nenhuma região do estado. Já as temperaturas serão mais baixas pela manhã e à noite e ficam mais agradáveis durante o dia por conta do sol. E na campanha e lá na serra tem possibilidade de geada logo cedo. Vamos conferir então algumas mínimas e máximas para amanhã. Em Santana do Livramento, os termômetros ficam entre 8 e 19 graus. Em Passo Fundo, entre 10 e 24. E aqui na capital, mínima de 11 e máxima de 22. O Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS, o GAPA, um dos símbolos do combate à doença no país, teve a sua sede fechada definitivamente na capital. Na fachada da casa, a fita de interdição. O imóvel do GAPA era cedido pela Secretaria Estadual de Saúde por meio de locação. Mas, com a falta de pagamento há cerca de 8 anos, o proprietário pediu a reintegração de posse. Os problemas começaram em 2006, quando ocorreram os primeiros pedidos de saída do prédio por causa do valor do aluguel. De lá para cá, a situação da ONG foi ficando mais difícil. Há um ano, a equipe trabalha atendendo como pode ir fora da sede. Atuando há mais de 25 anos, os voluntários ofereciam assistência jurídica e psicológica e, principalmente, realizavam ações de prevenção. Com o fechamento, a equipe está preocupada com os registros da organização. Um material que inclui atendimento, o protocolo de atendimento jurídico, psicológico e, principalmente, que coloca em risco a quebra de sigilo sorológico de mais de 10 mil usuários que têm documentação aqui dentro. Então, essa foi a nossa primeira preocupação. Para a presidente, outra questão alarmante é o fechamento da organização no momento em que o Estado apresenta a segunda maior taxa de detecção de AIDS no país, com 38 casos para cada 100 mil habitantes. Por isso, o objetivo é seguir com o trabalho. A ideia é resistência. Nós vamos resistir, nós vamos buscar outras possibilidades e a gente vai, sim, cobrar da gestão uma resposta para isso. Se eles acham que é com ação assim, que se faz política pública, a gente vai mostrar que não. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que o contrato de locação da casa acabou em 2008, quando notificou o GAPA sobre a suspensão. Ainda conforme a Secretaria, o motivo da realização do convênio nem se justifica, uma vez que hoje existem inúmeras organizações que trabalham no apoio às pessoas com vírus HIV. E o Festival de Cinema de Gramado, que começa esta semana, completa 45 edições, festejando contribuições importantes para a sétima arte no Brasil. O evento superou dificuldades, como a censura da ditadura militar e consagrou alguns dos melhores filmes já feitos no país. De Arnaldo Jaboura ao documentarista Vicente Carelli, o Kikito também já foi entregue para um diretor espanhol consagrado mundialmente. Enfrentando a censura, que acabou cedendo no caso, o festival premiou na primeira edição Toda Nudez Será Castigada, de Jabour, baseado na obra do dramaturgo e cronista Nelson Rodrigues. Uma das maiores bilheterias do cinema nacional, Dona Flor e Seus Dois Maridos, inspirado no livro de Jorge Amado, garantiria o Kikito para o diretor Bruno Barreto, em 1977. Com o fim da Embrafilme, estatal que fomentava as criações cinematográficas, no início dos anos 90, ocorreu uma queda na produção nacional. Assim, a disputa passaria a incluir filmes latinos. Em 1992, o cineasta espanhol Pedro Almodóvar recebeu o troféu por De Salto Alto, que chegou a ser indicado ao Oscar. E amanhã nós vamos mostrar dois documentários premiados de forma diferente em gramado, que retratam episódios trágicos da história do país. Uma exposição apresenta pontos marcantes de Porto Alegre a partir de uma visão surrealista. Do artista visual Israel Severo, a partir de fotos de Gerson Turelli, ela pode ser apreciada até o começo de setembro na Biblioteca Sicredi, que fica na Avenida Cis Brasil, número 3940. E é com imagens da mostra Olha de Novo que encerramos a edição do Panorama de hoje. Você fica agora com o TVA Esportes. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite. Boa noite.